Olá preciosas e preciosos, tudo bem com vocês? Se não tiver, vai ficar em nome do Senhor Jesus para te dar um amor ao nosso Deus por mais um dia, não é? Por mais um fôlego de vida, por essa oportunidade até aqui tem nos ajudado o nosso Senhor e por isso nós estamos muito alegres para a honra e glória do nosso Deus começando aqui meninas, mais um vídeo para o nosso canal, mais um vlog, né? e eu já começo esse vlog meninas, fazendo esse cafezinho aqui para poder começar o nosso dia, né? E aí meninas, estão servidas? Vou fazer o meu café aqui, tá meninas? Vou tomar o meu café, vou acordar as meninas e vou pegar o meu quintal já de jeito, tá? Vou dar uma lavadinha nele e já vou colocar o meu tanquinho lá para trabalhar porque não é brinquedo não, né meninas? Bora lá arrepiar o cabelo de sovaco aqui nesse sábado comigo, hein? Simbora! Amigas, já tomei o meu café da manhã, agora estou aqui, ó, arrepiando o cabelo do sovaco, minha filha porque não é brinquedo não, né? Vou lavar esse quintal aqui todinho, tá bom? Meu tanquinho ali, ó, já está enchendo para poder bater os meus tapetes e bora lá, minhas amigas Bora se animar comigo aqui nesse sábado, simbora! Vamos lá! Ó, minhas amigas, terminei de lavar o quintal, tá? Não mostrei, meninas, tá? Eu lavando, tá? Tudo para vocês porque vocês já viram, né? Ó, olha que sol gostoso que está hoje aqui coloquei até meu edredom aqui que eu já bati, ó, tá vendo? É isso aí, tá bom? Agora a gente vai lá para a cozinha Amigas, olha, eu estou fazendo um almoço aqui bem rápido, tá bom? Já coloquei arroz no fogo, como vocês viram Agora eu vou temperar um pouco de feijão e vou fazer carne moída com umas batatinhas que eu tenho aqui Beleza, então? Então aí vocês vão me acompanhar aqui mais ou menos, tá? Nesse almoço que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Eu vou mostrar tudo, tá bom, amiga? Senão o vídeo vai ficar muito comprido, tá? Letícia está aqui dando banana com o Miguel Oi! Peraí que eu vou virar a câmera Peraí, menina, deixa eu virar a câmera para ela poder falar com vocês, tá? Letícia! Oiê! Miguel, fala oi! Fala oi, preciosas! Eu estou comendo banana Opa, estou comendo banana, é assim Então, meninas, ele vai comer aqui, tá? A Letícia vai me ajudar aqui dando para ele Enquanto eu vou fazendo o almoço que a gente precisa ir na cidade, né, Letícia? A cara da Letícia, gente? E a cara do Miguel? E a cara da Letícia? E a cara do Miguel? Bora lá, então Olha, terminei aqui em parte, tá? Meu almoço Aqui está a carne moída, está com batata, que já está boa Amigas, aqui o meu feijão, ó, está engrossando o caldo, tá? E vocês não sabem, amigas, eu fiz arroz e eu esqueci de olhar na geladeira e tinha um pouco mais de arroz de ontem à noite E o que eu fiz, amigas, ó? Para não desperdiçar, eu joguei aqui por cima, tá vendo, ó? Porque se deixa na geladeira, amigas, e faz arroz novo É, as meninas aqui, minha filha, vai tudo matando em cima do arroz novo Arroz novo É o Miguel, gente Em cima do arroz novo e o arroz velho não come, entendeu? Então, como esse arroz foi de ontem à noite, joguei aqui já em cima desse aqui Já esquentou tudo junto e pronto Agora, amigas, o que eu vou fazer? Eu vou lá para o meu banheiro, tá? Vou deixar o feijão aqui, ó, e vou lá para o meu banheiro poder lavar ele, beleza? Vou dar um grau aqui, tá? No meu banheiro, a Amanda já colocou ele de molho para mim, no Varex, tá? Então, ele está todo de molho, já faz, ó, um bom tempo, tá? Agora eu vou pegar as minhas coisas, meninas, e eu venho aqui dar um grau nesse banheiro E vocês, vem comigo, né? Bora lá, então, arrepiar o cabelo do sovaco Porque não é brinquedo não, minha filha, vamos lá Olha, meninas, voltei aqui, tá? Já estou dentro do meu banheiro Vocês estão vendo aí, tem até um cinto do marido ali atrás E olha, amigas, é... Peguei esse caneco aqui, ó, que está aqui Eu só uso para essas coisas mesmo, viu, meninas? Lavar banheiro, essas coisas E aqui eu tenho duas buchinhas já, tá? Uma só para lavar o vaso e outra só para lavar a minha pia, beleza? Eu estou aqui já, ó, toda equipada com lufas, tá bom? E bora lá, né, minhas amigas? Bora se animar aí, você também Para poder aí deixar seu banheiro, sua casa toda plin Beleza, então? Então bora lá comigo refiar o cabelo do sovaco, minha filha Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa tábua de vidro aqui, ó. Tá vendo? Bonita, né? Aí, comprei também, ó, dois jogos de lençol pro berço do Miguel, porque ele tava sentadinho, ó. Saiu R$17,90 cada um, tá? Comprei um azul e um branco. Comprei também, meninas, olha, esse babador pra ele, tá? Tá vendo, ó? Tá saindo R$19,99, tá, meninas? Esse babador. E esse conjunto de copo aqui, migas, o Moura, ele comprou naquela loja que eu gravei, tá? Pagou R$13,00 e alguma coisa, não me lembro mais. Tá bom? E essa aqui foi a nossa comprinha e também mostrei pra vocês já o presente do Moura, né? Que a gente deu pra ele antecipado. Muitas, olha, detalhe, eu também comprei uma árvore de Natal, tá? Pra gente poder colocar aqui na nossa sala, mas essa árvore, eu só vou mostrar pra vocês quando ela tiver toda montadinha. Ou quando a gente começar a montar a nossa árvore de Natal, tá bom? Isso aqui eu comprei a árvore, só que falta comprar os enfeites ainda. Quando a gente for comprar os enfeites, eu levo vocês junto comigo, tá bom, meninas? Bom, olha, agora a gente vai se arrumar porque tem culto. E eu vou gravar um pedacinho do culto lá de hoje à noite pra vocês verem, tá bom? Música Música Uma palma de suas mãos O choro numa noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro numa noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a piqueira não floressa E não marcha o fruto da pite E o produto da piqueira aminta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Você tem fé? Lucas capítulo 17 do versículo 5 em diante E disseram então os apóstolos ao Senhor Acrescenta-nos a fé E disse o Senhor Se tivesses fé como um grão de mostarda Dirias a esta moreira Desagarra-te daqui E planta-te no mar E ela vos obedeceria Nesse texto base Jesus falava sobre os escândalos E os discípulos lhe pediram Que aumentasse a fé deles Eles reconheceram que tinham uma fé pequena E que poderiam tropeçar A fé é que nos mantém firmes Na presença de Deus E eu te pergunto A fé tem tamanho? Jesus disse que sim Ele tinha a arte De diagnosticar a raiz do problema E de ir a sua verdadeira origem E aqui ele vai a origem Semente A fé Nós minhas amigas Vinhemos de uma semente Então o que seria uma fé grande? Jesus disse que uma fé grande É como um grão de mostarda Mas e por que será que Jesus comparou a fé Com um grão de mostarda? Minhas amigas Eu quero te dizer hoje O que determina o tamanho da nossa fé É o que ela é capaz de fazer A semente produz a árvore E a fé remove a árvore do lugar Em João capítulo 12 Versículo 24 Quando olhamos Não vimos Vida nenhuma Mas sabemos que há vida naquele grão Sua fé É como uma semente Que mesmo quando é jogada no chão E você sente que morreu Aí então você pode crescer e frutificar Ao ser jogado Enterrado no chão Ele deixa de existir E surge Uma nova árvore A fé Mesmo na morte Produz vida A semente tem o poder de romper a terra Tem força para vencer os obstáculos do solo Da mesma forma a fé Faz o impossível Jesus poderia ter comparado a fé Com uma semente grande Como a de um abacate Mas não fez Porque a semente não precisa ser grande Para ser uma árvore grande Da mesma forma a fé É algo que deve crescer em nós A cada dia Nossas experiências Alimentam a nossa fé A semente cresce para baixo Ou seja Ela cria raízes E para cima Galhos E dos galhos As folhas Crescer Minhas amigas É um processo doloroso E demorado Precisa ser regado E adubado Para ver o crescimento desejado A pergunta do início da mensagem Ainda continua Como vai a sua fé? Jesus olha com os olhos da fé Quando ele via uma semente Ele enxergava a árvore Se desejarmos colher Precisaremos de semente E se queremos vitória Minhas amigas Precisamos de fé A fé É o início E o fim De todas as coisas Ore para Deus Para que Ele Lhe acrescente mais fé E nunca se esqueça Que Jesus te ama E eu também Até o próximo vlog Se assim Deus permitir E eu creio que Ele permitirá Fiquem todos Na paz do Senhor Jesus Amém?